O Amor Sei que arde o fogo da paixão O que eu sinto por você É lindo, é bom demais Amor, não posso te perder Eu quero amor, te amar cada vez mais E nunca mais vou conseguir te esquecer E nunca mais vou conseguir sem ter você Sem teu amor não vou conseguir viver Sem ter você E nunca mais vou conseguir te esquecer Quando a cacicou Aqui dentro do meu coração Sei que arde o fogo da paixão O que eu sinto por você É lindo, é bom demais Amor, não posso te perder Eu quero amor, te amar cada vez mais E nunca mais vou conseguir te esquecer E nunca mais vou conseguir sem ter você Sem teu amor não vou conseguir viver sem ter você E nunca mais vou conseguir te esquecer E nunca mais vou conseguir te esquecer Eu nunca mais vou conseguir te esquecer Eu nunca mais vou conseguir te esquecer Consegui te esquecer Consegui te esquecer